O conteúdo qualificado, ele te torna autoridade. Qual a importância de ser autoridade no seu assunto, no seu meio? Essa pergunta é maravilhosa, porque o conteúdo de qualidade para mim é diferente do conteúdo de qualidade para você. Porque, com certeza, você não segue as mesmas coisas que eu sigo. Eu sigo baboseiras como futebol, como gatinhos... Ah, mas isso eu também sigo. Os gatinhos, acho que gatinho e cachorro, a maioria do pessoal segue. Mas tem aquela questão. Essa semana, semana passada, eu estava lá no Paris 6. Tem um amigo que fala Paris 6 em São Paulo. E eu encontrei lá o Luva de Pedreiro, que é aquele ultra influenciador, que inclusive estava em Paris também. E estava lá... Imagina, o menino saiu do interior da Bahia e, em questão de meses, estava lá no estádio do Paris Saint-Germain, lá no Parque dos Príncipes, jogando bola com o time do Paris Saint-Germain. E o conteúdo dele é um só. Ele faz um conteúdo dele chutando a bola no gol. É esse o conteúdo. Se você for resumir, tem todo um carisma por trás, tem tudo. E aí você me fala, como um rapaz dele, um rapaz desse, um criador de conteúdo desse, conquistou a autoridade? Então, a autoridade, ela está muito vinculada ao conteúdo de qualidade que é enxergada por determinada audiência. Então, o que é qualidade para mim, para o meu sub-nicho, porque se a gente falar de marketing digital, de redes sociais, a gente vai falar de um conteúdo muito específico, que é um conteúdo que está ali dentro de uma bolha. Então, é muito fechado, é muito restrito. Aquilo ali pode ser qualidade. Mas quando a gente abre o leque e vê a autoridade de criadores de conteúdo, agora a gente tem outro meme aí, o Bora Bill. Bora Bill, bora... Talvez você estivesse em Paris, você não foi impactada. É, eu não peguei ainda, mas eu já escutei alguma coisa. O que é o Bora Bill? O Bora Bill... Olha, desatualizado, né? Não, é porque você tem um desconto que você estava... Não tinha chego lá em Paris ainda. Melhor, melhor para você. Muita gente está odiando, falou que é o pior meme da história. Em resumo, é um rapaz que estava num jogo de futebol. E aí o amigo ficou incomodando ele, chamando ele, Bora Bill, Bora Bill, enchendo o saco dele durante o jogo. Aí apontou o filho dele, Bora Bill, Bora filho do Bill, Bora mulher do Bill. E ficou enchendo e viralizou, viralizou. E aí o Bill, ele explodiu de 100 seguidores para 400 mil. E aí já foram lá perguntar para ele quanto que ele está ganhando por stories. De 2 mil a 4 mil reais um stories. E uma publicação na timeline do Bill vale 20 mil reais. E aí eu te pergunto, qual é a autoridade do Bill? Qual é a autoridade? Ele tem uma autoridade que a gente diz que é uma autoridade de meme. É uma autoridade de momento. Mas a autoridade, ela é muito relativa dentro do que a audiência deseja. Do marketing digital, quando a gente fala aqui de marketing digital, de criação de conteúdo de podcast, a gente tem uma audiência muito mais qualificada. que é muito mais, entre aspas, pensante. A audiência, ela está raciocinando o que a gente está falando. Eles vão concordar, discordar, ou eles vão ficar ali refletindo sobre. Então, é uma audiência formadora de opinião. Para você atingir a autoridade em cima de uma audiência dessa, é muito mais difícil. Porque a audiência, ela pensa, e ela não só repete o Bora Bill, o Luva de Pedreiro, e os memes que estão aí aparecendo por aí. Acorda Pedrinho. Então, é isso. É uma questão muito relativa. E é interessante que a gente entenda qual é a conexão que essa audiência tem antes dela construir a autoridade para o criador. Então, na verdade, não é o criador, não é o Flávio que se tornou a autoridade. A audiência enxergou ele como a autoridade. Como a autoridade. É um mérito. É um mérito, exato. E aí Música E aí E aí